Um acidente com um ônibus de excursão da Transminas que levava 64 passageiros terminou com a morte do motorista e deixou passageiros feridos, um deles em estado grave na rodovia Ianguera SP-330. Na madrugada desta quinta-feira, 30, na região de Ribeirão Preto, São Paulo, as causas ainda devem ser apuradas. O veículo fretado havia saído de Suzano, São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, no final da tarde de quarta-feira, 29, por volta das 18h45, e estava previsto para chegar a um hotel em Caldas Novas, Goiás, às 8h desta quinta-feira. Por volta das 2h45, o ônibus tombou no acostamento da rodovia Ianguera na altura do quilômetro 301, entre os municípios de Cravinhos, São Paulo e Ribeirão Preto. O motorista, identificado como Emerson Fortunato da Silva, de 48 anos, natural de Pará de Minas, Minas Gerais, e morador da Baixada Satista, teve a morte confirmada no local. Ao menos mais quatro pessoas ficaram feridas. Um guia turístico foi socorrido em estado grave e três passageiros tiveram ferimentos leves. Todos foram levados para hospitais de Ribeirão Preto. A Arteris Via Paulista informou inicialmente que o acidente ocorreu após uma colisão traseira do ônibus com outro veículo não encontrado no local. Já a Transminas, empresa responsável pelo ônibus da excursão, comunicou que o motorista teve um mau súbito antes de tombar e que toda a documentação dele e do veículo, contratado por uma agência de Turismo de Suzano, estavam em dia. Até a última atualização desta notícia, equipes de resgate ainda estavam no local. Uma alça de acesso para a rodovia no sentido capital interior foi bloqueada, mas o tráfego flui normalmente na pista. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia. Tchau. 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 Tchau.